Quando eu tinha 10 anos de idade 1, 2, 1 Grosso Comecei a rir e ela ficou zangada, achei até que ela estava brincando Falei pra ela, digo seu nome direito, ela tosseu e começou só luxando Batei os pés, depois levantou os braços, conheci logo que ela vinha e me bateu Se levantou, me xingou e me bateu, e novamente começou a me dizer Isso é só bê-ba-ba, ele é transição a papapaparere SESI da 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 é beber 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 me bitka da ta ta a papapaparere SESI da 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 é só alegria a papapaparere SESI da 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 é beber 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 me bitka da da a papapaparere SESI da 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 falei pra ela vou ali comprar cigarro ela nervosa me falou papapabá beme me vull 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 disse pecairuru bucu puffu disto mamajajá falei pra ela diga se eu nomeia outra vez Ela zancada me empurrou perante o povo Depois notei que a Coitadeira gaga E o seu nome não sabia explicar Se eu não me era Benedita parecida Demorei muito mas consegui decifrar Eu fui embora nunca mais a procurei Mas parecia que ela estava junto a mim Até de noite na hora que me deixava Eu escutava uma voz dizendo assim Se o spe-spe-worker, pa-pa-pa-para-era-sessê-ti-ti-ta-ta Se sou spe-spe-worker, pa-pa-pa-ха-rê-sessê-ti-ta-ta-ta Se o spe-ipe-worker, pa-pa-pa-ra-re-sessê-ta-ta-ta Sim!